O presidente Jair Bolsonaro, que há poucos dias anunciou estar com Covid-19 em uma de suas transmissões ao vivo pelo Facebook, garantiu estar muito bem e fez mais uma vez campanha em favor da hidroxicloroquina. Dessa vez, Bolsonaro apareceu sozinho na residência oficial do Palácio da Alvorada, sem ministros, funcionários e sem os intérpretes de Libras que costumam acompanhá-lo. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes pela Covid-19, com números que já passam de 69 mil.